4 no deixa-me ver 15 e 19 hein galera É nada, hoje nós estamos sem suporte né Quebrou Então galera, mandar um salve aí ó Demorei muito pra fazer o vídeo Mas mandar um salve aí pra toda a galera aí né Galera de outros estados Aí agora, é acho que foi hoje é que dia Hoje é quarta ou quinta É um dia assim, hoje é cq9 Hoje é dia 9 Vem uns dois dias pra trás aí Eu tô descarregando, eu tô chegando pra carregar Quer dizer, na pedreira E os rio, aqueles escoó lá já começou a fazer raiva né Ele fechou o trânsito lá no bairro Céu Azul lá E eu que carrego até mensagem Aí tinha um gol prato, um golzinho Assim top pra caramba assim na minha frente E o cara me olhando né Eu tentando avisar ele que Que era os escoó lá Tentando achar que era eu né Não, os escoó lá ali e tal Ele tá me olhando Aí quando eu dei uma brechinha, puxou o carro Olha pra mim, fatos do TGV 15 e 19 Rapaz, eu nem acreditei viu Abraço aí ó Ai, queita, esqueci o nome É Gustavo É Gustavo, é acho que é Gustavo Se não for, desculpa eu aí que nem a memória É daquele jeito viu A correria é lascada Eu tô sem suporte galera Por isso eu tô filmando na mão aqui ó Tava passando na queda rola Cadê os dois reais que tava ali? Os dois reais aqui, não é possiive Ai gente, não é possiive Meus dois reais A moça dos doces tá ali Pra ver meus dois reais gente Pera aí galera, eu tenho que caçar esses dois reais Por quê? Por foda Eu tenho que pegar um doce Por favor Pera aí galera, eu sei que a filmagem não tá boa Tá bom Obrigado Aí galera Ao docinho de ouro Eita, nossa Tama aí no sinal Se não abrir Eu tô deprimido Escuta o barulho A sinfonia Aqui é tudo muito rápido Mãe galera Se não perde o embalo Aí ó Tô numa cesta Simples 40 por hora O barulho desse caminho é chique Viu galera Eu vou encerrando por aqui Tamo carregadinho Brita zero É o que liga A carreira tá andando meio de lado Olha o que eu fiz aí Ai tá bom né galera Só não pode Complicar Aí ó Quebra a molinha Quinta Vamos ver se vai dar pra pegar o barulho Meu celular é ruim demais pra pegar o barulho E aqui o que mais tem é quebra a mola Viu galera É isso aí A bíblia tá aqui pra ir Junto conosco Em todos os lugares Pra gente dar uma meditada Quando o cara tá carregando o caminhão A gente vai Pedindo Deus proteção Oze Se não fechou É isso aí galera Vou fechar por aqui Daqui a pouco Vou mostrar outro vídeo aí Tudo de bom